Veja agora, famosas acima de 60 anos esbanjam corpos esculturais. Muitas celebridades estão dando show de jovialidade. O repórter Douglas Dias conta o segredo. Elas estão na chamada terceira idade, mas o tempo não é um problema. 79 anos e há muito mostrando que boa forma não tem idade. A atriz Beth Faria voltou a chamar a atenção a postar esta foto na rede social. Macacão colado da cor da pele e exibindo tudo em cima. No time de mulheres que passaram dos 60 com vitalidade estão Suzana Vieira, Bruna Lombardi e a cantora Elba Ramalho. Vamos engrossar essa lista com celebridades internacionais? Jane Fonda, Linda Carter, Michelle Pfeiffer. E claro, uma ícone do pop, a cantora Madonna. A pergunta mais comum que se faz quando o assunto é boa forma, sobretudo com a idade mais avançada, é qual é o segredo? Bem, segredo mesmo não existe. É uma série de fatores. Elas preferem chamar de disciplina, determinação. Essa tem sido a fórmula da Adriana. 64 anos, procuradora do estado aposentada. Desde os 30, ela faz atividade física, mas depois que parou de trabalhar, conseguiu se dedicar mais aos cuidados. Treina cinco vezes por semana e mantém dieta saudável. Não adianta você se matar de fazer exercício físico. Se você não fizer uma alimentação regrada, uma alimentação saudável, equilibrada, você não vai ver resultado. Solange Frazão, uma referência em boa forma. Ela ainda não chegou aos 60, mas sabe que está a caminho de mais uma etapa da vida com saúde. Famosa pelos programas de exercícios físicos na TV desde a década de 90, ela segue muito ativa, com uma rotina de treino adaptada. Agora, nesse ciclo, depois de 50 anos, eu estou fazendo o meu exercício anaeróbico, que é o exercício de musculação, com um pouco mais de peso e menos repetições, para que a massa magra reaja mais. Este especialista em medicina esportiva e nutrologia ainda chama atenção para os cuidados com as mudanças do corpo com o avanço da idade. Fazer os exames, pelo menos uma vez ao ano, fazer esses exames de rotina, certo? A mulher geralmente faz isso com o ginecologista. Para quê? Para que a gente fique bem atento aos déficits que possam ocorrer. Então, déficit de vitamina, déficit de minerais, alterações hormonais, tudo isso são coisas que podem vir a acarretar problemas lá na frente, caso essas alterações não sejam corrigidas. A aposentada Adriana coloca mais um item nessa receita de longevidade e boa forma. Cabeça fresca. Eu acho que a gente tem que cuidar da cabeça como um todo, exercitando a memória, o raciocínio, fazendo jogos, fazendo cursos, atividades culturais e também a parte espiritual.